Ainda falando em saúde, a partir do ano que vem, o público-alvo das campanhas de vacinação contra a febre amarela e gripe será ampliado. A repórter Raquel Sets tem os detalhes. A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde vai passar a ofertar uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Também vai ampliar de forma gradativa a vacinação da doença nos municípios do Nordeste que não foram incluídos na campanha anterior. São cerca de mil cidades nordestinas. A meta é colocar a vacina contra a febre amarela no calendário de todo o país. O Ministério da Saúde também vai ampliar o público-alvo para a vacina contra a gripe. A campanha, realizada todos os anos, entre abril e maio, além de crianças, gestantes, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas, vai incluir, desta vez, adultos de 55 a 59 anos.